A hora do implante com o Dr. Kleber Suzuki. Muito bem, a gente volta com o Dr. Kleber Suzuki, hoje falando sobre doenças pré-existentes. Vitor verdade, o diabetes pode interferir no tratamento e no implante fixo, Dr. Kleber? Voltando novamente na parte da diabetes, sempre cai nessa mesma conversa, de você estar controlado ou não. Então, basicamente é, você estando controlado, você pode fazer qualquer tipo de tratamento, pode tratar normalmente, seja com implante dentário, tirar um dente do siso, às vezes tirar aquele dente que está te incomodando, que está doendo ou que está infeccionado, você pode fazer com 100% de tranquilidade. Agora, tem uma faixa ali que a gente vai meio que adequando para cada paciente, por exemplo. Uma pessoa que tem uns 70, 75 anos, a gente não espera que a pressão dele esteja 12 por 8. Ele pode estar um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixo. A diabetes dele não vai estar exatamente bem controlada, às vezes pode estar um pouquinho mais alta, 80, 90, 100. Então, a depender da faixa etária também, a gente vai dosar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, para a gente falar assim, não, isso aqui ainda é normal, isso aqui a gente tem uma margem de segurança para fazer o procedimento. Porque se for esperar chegar para ficar normalizado, é um paciente que talvez nunca chegue. Então, a gente tem essa noção também para poder, a noção e o conhecimento também, para estar extrapolando um pouquinho daquelas regras. Não é que aquela regra tenha absoluto, tem o bom senso, que a gente tem de acordo com a experiência e com o conhecimento, que a gente vai dosando, até onde a gente consegue ir com segurança. Mas jamais o profissional vai extrapolar essa margem de segurança para trazer algum empecilho ou prejudicar o paciente. Muito bem, minha gente. Voltei na doença pré-existente, até porque a gente está falando sobre as principais doenças e procurando aqui entender de onde estava escapando esse som que era do outro computador à parte. Muito bem. E a gente falando sobre essa questão da doença pré-existente, a gente fica imaginando assim, a hipertensão que é pré-existente, a diabetes, essa questão da interferência dessas doenças no possível tratamento, tem muitas pessoas que ficam com medo. Será se eu posso fazer? Será se eu não posso? Então, hoje, o Dr. Kleber trouxe aqui essa informação para a gente desmistificar essa questão da diabetes e da hipertensão. A outra coisa também, sobre a cicatrização, o Dr. Kleber falou aqui que existe uma tecnologia que ajuda nessa questão da cicatrização e outras coisas também no tratamento. O laser também ajuda, né, Dr. Kleber? Exatamente. O laser, o que ele vai ajudar também? Então, olha só, ele vai ajudar a cicatrização. Então, como você vai cicatrizar mais rápido, isso vai, consequentemente, trazer menos inchaço, vai trazer menos sangramento, menos desconforto, né, porque vai cicatrizando mais rápido, você vai deixando de sentir as dores. Então, tudo isso, né, vai colaborando para que a gente tenha um pós-operatório muito mais tranquilo. Então, o que a gente faz, na verdade, né, para as pessoas que têm medo, têm receio de fazer qualquer tipo de tratamento cirúrgico, por assim dizer, né, a gente tem todo um protocolo de controle de desconforto, que começa mesmo antes de você iniciar o procedimento, né, todo esse controle. A gente vai ver como está o seu estado geral de saúde, vai fazer as perguntas sobre como está o estado geral, vai ver se você tem alguma alergia, alguma alergia, alguma alergia a algum tipo de remédio, que a gente talvez não possa dar para você, vai ter que trocar, né. A gente vai dar, vai passar a medicação que você precisa tomar antes de sair de casa para vir para o consultório. Por quê? Você toma a medicação antes, você chega no consultório com o remédio já fazendo efeito. Então, já vai ter tomado anagésico, anti-inflamatório, muitas vezes algum corticórdio, já vai ter, dependendo da cirurgia, já vai ter tomado antibiótico para prevenir infecção. Então, na hora que você chega para o procedimento, você já está coberto por esses diversos medicamentos para controlar dor, inflamação, inchaço. Isso vai fazer com que a anestesia funcione muito melhor. Então, a anestesia, quando funciona, você não vai sentir mais nada, né. E mesmo assim, se estiver sentindo algum desconforto, a gente vai estar monitorando, né, em tempo real ali, minuto a minuto, se você está sentindo ou não, né. Se estiver sentindo, levanta a mão, o desconforto, a gente vai entender onde que está, e a gente vai complementar aquela anestesia, justamente para você não passar, né, nenhum tipo de desconforto. E aí, acabou o procedimento, aplica o laser. Logo em seguida. Então, mesmo antes de acabar a anestesia, já está aplicando o laser. Tem todos aqueles efeitos que eu já falei, né. Vai acelerar a cicatização, vai diminuir o sangramento, vai diminuir o inchaço, vai diminuir o desconforto. Fora isso, a gente trabalha com bolsa de gelo, já no consultório. Acabou de aplicar o laser, a gente vai te dar uma bolsa de gelo. E aí, você vai colocar no rosto, no local que a gente fez a cirurgia. E o gelo, né, eu acredito que não tem ninguém que bateu a mão e foi correndo pegar um gelo para botar. Eu faço isso o tempo todo. Então, o que a gente sente na hora que bota o gelo? Há um alívio muito grande. Exato. Meu amigo. Então, olha só, antes mesmo de começar a doer, a gente já passa o gelo e é para deixar aquele local com esse alívio já. Então, à medida que vai passando, a anestesia vai diminuindo, o gelo já está fazendo efeito. E o gelo, além de trazer esse alívio, ele vai ajudar ao quê? Diminuir o inchaço. A não inchar, na verdade. Então, olha só, todo esse cuidado que a gente faz antes, durante, depois, é tudo para quê? Para que, no final, você tenha o maior conforto possível e o menor desconforto possível. Doutor, existem pessoas que têm mais, como se fala assim, sensibilidade à dor do que outras? Tem. Eu sou, inclusive, uma que tem bastante sensibilidade à dor. Eu dou um exemplo bem clássico. Ah! Eu acho que muita gente em casa vai se identificar com isso. Minha avó já faleceu, né? Faleceu com 102 anos, viveu bastante, tudo mais, né? Mas uma coisa que ficou sempre marcada na minha memória é que ela gostava muito de cozinhar no fogão a lenha. Então, o que ela fazia? Fazia aquela... Como que chama? Aquele caldeirão de feijão. Cozinhava para a semana toda ali. Uma delícia. Aquele caldo grosso. E no sítio, não sei se aqui também o pessoal usa bastante, não usa aquelas conchas com cabo de madeira. É concha de ferro. De ferro. Ferro inteirinho. Então, aquele ferro fica quente. Fica lá cozinhando, né? E quando eu ia pegar o feijão para colocar no prato, eu não conseguia. E minha avó cozinhava com o negócio ali. Segurando ali. Segurando ali como se não fosse nada. Então, isso mostra como tem gente que tem uma tolerância maior para a dor e tem gente que não tem. Então, eu falo que eu não tenho tolerância para a dor, porque eu não conseguia pegar o meu feijão para comer. Porque estava quente. Exatamente. Para você estava mais quente, para o outro lá não estava. É. Sensibilidade, né? Isso. E essas sensibilidades no dente, tem muita gente que tem sensibilidade. Exato. Até para escovar o dente tem dificuldade. Funciona da mesma maneira. Geralmente, quem tem uma sensibilidade maior para a dor, provavelmente vai ter uma sensibilidade maior nos dentes também. Só que a gente tem que fazer uma diferença entre uma sensibilidade natural e, às vezes, uma sensibilidade causada, provocada. Sim. Como assim? É. Muitas vezes a pessoa pode ter danificado a estrutura do dente, pode ter tido alguma trinca, pode ter desgastado o dente também, para ter perdido aquela estrutura. Às vezes perdeu gengiva e ficou exposto o dente. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para saber, olha, no seu caso, é natural, não tem muito o que a gente fazer. No seu caso, não. No seu caso, aqui, talvez é mais pontual. Aqui, você sente só de um lado, não sente tudo. Então, vamos ligar um alerta aí e vamos ver o que está acontecendo aqui nessa região. Olha aí, gente. Doutor Kleber Suzuki, 17 horas e 34 minutinhos. Já? Já. Hoje a gente falou sobre esse tema tão importante que são as doenças pré-existentes que nós desmistificamos aqui. O doutor Kleber disse que não é tudo isso, não. Não, é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Não precisa ficar preocupado, assim. Não precisa ficar preocupado. Ah, pastor, eu sou hipertensa, eu não posso fazer. Ah, pastor, eu tenho diabetes, não posso fazer. Pode, sim. O doutor Kleber explicou aqui muito bem para a gente entender. Só tem que se preocupar em deixar tudo controladinho, não pode estar extrapolando. É. Falou também sobre a questão de pessoas que têm doença pré-existente que evoluiu. Por exemplo, a pessoa tinha um... A pessoa tinha um... O que é isso?